Olá! Você está iniciando a introdução alimentar do seu bebê e está enfrentando algumas dificuldades com a aceitação? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas que vão ajudar a melhorar a aceitação da alimentação pelo seu bebê e fazer com que você não precise arrancar tantos cabelos para passar por essa fase. A introdução alimentar é uma fase de grandes descobertas não só para o bebê, que está descobrindo um mundo novo de cores, sabores e texturas, mas para você ou outras pessoas que estão envolvidas na oferta de alimentos para o bebê. Então, para ajudar a melhorar a aceitação do bebê durante a introdução alimentar e a oferta dos alimentos, eu trouxe algumas dicas fundamentais do vídeo de hoje. Só que para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Então, hoje eu vou trazer seis dicas fundamentais e no próximo vídeo eu continuo com mais seis dicas importantes para a introdução alimentar. Você sabia que durante a gestação, o seu bebê já começa a formar o seu hábito alimentar e o seu paladar? Isso porque o sabor dos alimentos que a gente consome durante a gravidez, ele é passado para o bebê através do líquido amniótico. Então, o bebê consegue sentir esses sabores quando ele engole esse líquido enquanto ele está dentro do útero e ele faz isso a todo momento. Então, é muito importante que durante a gestação a gente tenha uma alimentação variada, rica em alimentos saudáveis, com bons nutrientes, etc. Como, por exemplo, as frutas, os legumes, os vegetais, os folhosos, os cereais integrais, as carnes magras, as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, etc. Então, todos esses alimentos, eles são importantes que a gente consuma de uma forma variada para que o bebê possa sentir o sabor de cada um deles e depois quando ele começar a introdução alimentar vai ficar mais fácil dele identificar aqueles sabores, ok? Então, preste atenção na variedade da sua alimentação também durante a gestação. Então, após o bebê nascer, quando a gente faz a amamentação exclusiva, através do leite materno, o bebê também consegue identificar os sabores de determinados alimentos, né? Então, por isso que é muito importante, enquanto você também estiver oferecendo apenas o seu leite materno para o bebê, né? Durante a fase de amamentação exclusiva, você também manter esse hábito alimentar bom, né? Com alimentação variada, com esses alimentos que devem fazer parte da nossa rotina diária. E isso porque vai ajudar o bebê a identificar esses sabores quando ele começar a receber os alimentos na introdução alimentar. Uma alimentação saudável é aquela alimentação variada, onde a gente oferece para o bebê os alimentos de todos os grupos alimentares, né? Então, a gente tem diversos grupos alimentares e os alimentos, eles são divididos entre eles. Então, por exemplo, no grupo alimentar do legume, a gente tem diversos legumes que fazem parte. E é interessante que você ofereça a cada dia um alimento de cada grupo. Pra quê? Pra ele conseguir identificar os sabores, conhecer os alimentos e ter uma variedade maior de alimentos que ele vai consumir. Então, se por exemplo, ainda dentro do grupo de legumes, se você fez cenoura cozida, por exemplo, hoje você vai oferecer a cenoura, amanhã você oferece o chuchu, no outro dia você oferece a abóbora, tá? E esse raciocínio a gente segue pra todos os outros grupos alimentares. Então, no grupo das carnes, um dia você oferece frango, no outro você oferece carne um pouquinho mais magra, no outro você pode até oferecer um peixinho mais desfiado e cozido, etc. Então, isso a gente faz pra todos os grupos alimentares. A gente tem o grupo dos feijões, então os feijões, ervilha, lentilha, enfim, tá? Então, fazendo isso, você vai fazer com que aumente a variedade dos alimentos que o seu bebê tá consumindo e melhore o hábito alimentar dele também. A sujeira, durante a alimentação do bebê, enquanto o bebê tá comendo, ela faz parte do processo. Isso porque o bebê, quando ele tá descobrindo a alimentação, ele usa o tato, né? Ele usa a mão pra poder pegar, pra poder descobrir, pra poder ver a textura, ver o que ele tá consumindo, o que tem à frente dele. É assim que a gente começa a aprender as coisas que estão na nossa frente. E com o bebê não é diferente, né? Então, por isso que ele põe a mão, ele pega a comida pra mão e tenta levar a boca. Então, não desestimule o seu filho quando ele estiver fazendo isso. E é interessante também que se você optar pela introdução alimentar tradicional, que é em formato das papinhas, né? Amassadinhas separadas, você também deixe na cadeirinha ou na mesa que ele estivesse fazendo as refeições alguns alimentos que estão sendo oferecidos. Por exemplo, se tiver uma cenourinha amassadinha, você deixa alguns pedacinhos de cenoura na mesa pra que ele possa pegar, pra que ele consiga colocar na boca, pra que ele consiga explorar melhor aquele alimento. Isso vai ajudar na aceitação dele durante todo o processo de introdução alimentar, tá? Então, deixa ele explorar, deixa ele colocar a mão, deixa ele pegar na comida e levar até a boca. Mesmo que isso faça um pouco de sujeiro. Só tome cuidado com a higienização das mãos do bebê e da bancada, da mesa, enfim, do que está sendo utilizado pra oferecer o bebê pra evitar contaminação e doenças também pro seu bebê. Outra coisa muito importante, mas eu sei que é uma dificuldade que muitos pais enfrentam durante a oferta dos alimentos, né? A criança, ela se dispersa muito. Então, evite fazer com que haja momentos de distração durante as horas das refeições. Então, evite colocar vídeos, colocar a criança na frente da televisão, usar brinquedos, chamar a atenção da criança pra outra forma de que ela não preste atenção no que ela está consumindo. Isso porque quando a gente distrai a criança, ela não percebe o que ela está consumindo. Então, ela come meio que no automático. E isso é ruim por alguns motivos. Primeiro, que ela não vê o que ela está consumindo. Então, ela não explora os alimentos que ela está consumindo. E segundo, porque ela não consegue ter o controle da sua saciedade. Então, ela vai comendo sem perceber. Então, isso é ruim, porque ela não consegue identificar quando que ela está realmente saciada ou não. Ela pode comer mais do que ela realmente precise, tá? E isso, a longo prazo, pode prejudicar até mesmo o controle dela de fome e saciedade, né? E a gente precisa ter esse controle na ingestão dos alimentos. Então, durante as refeições, deixe o seu bebê, ele focado, ele prestando atenção no que está à frente. Por isso que é legal deixar ele explorar, colocar a mão, pegar, até mesmo brincar com os alimentos que estão à frente dele. Para que aquele momento seja até mesmo prazeroso e de descoberta para ele. Outra coisa que é importante você saber é que bebês comem pouco mesmo. Então, é uma grande preocupação. Isso gera bastante ansiedade nos pais, porque é normal achar que o bebê comeu pouco, né? Porque a gente acha que, de repente, o bebê precisaria comer uma quantidade de comida maior do que realmente ele consegue. Mas a quantidade que os bebês conseguem comer no início da introdução alimentar é em torno de duas, três colheres de soco. E isso pode ir aumentando gradualmente conforme ele for crescendo. E claro que cada bebê tem sua aceitação, né? Enfim. Então, é importante que durante a oferta dos alimentos, quando você for colocar os alimentos no prato, né? Num recipiente que fosse oferecido para o bebê. Você não coloque uma quantidade muito grande de comida. Porque isso vai te gerar ansiedade e você vai ter a sensação de, de repente, ele não comeu. Ou ele comeu muito pouco. Então, coloque em torno de duas, três colheres de sopa no total, no prato. E vá oferecendo aos pouquinhos com colher. Isso vai fazer com que o bebê realmente coma a quantidade que ele precisa e você não fique tão ansioso. Bom, essas foram as minhas dicas do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal, porque nas próximas semanas eu trarei mais novidades. E fique ligado que na próxima semana eu vou trazer a segunda parte desse vídeo. Até a próxima!